Olá, gurizada! Tranquilo? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou trazer pra você alguns motivos pra se ter um Gol em 2021. Logo em 2021 você tem um Gol, um Golzinho, principalmente aqui um Gol Geração 2. Então, eu vou trazer pra você alguns motivos pra se ter esse carro. Primeira questão, pra se ter esse carro logo em 2021, apesar de ter a maioria desses carros que estão em circulação ser aí abaixo do ano 2000, ter aí praticamente 20 anos ou mais de uso, qual é o fator que faz que é muito recomendável você ter um carro desse logo nessas épocas aí de alta tecnologia, muito carro novo chegando? O motivo principal pra você ter esse carro é a questão de economia. Esses carros geralmente são muito econômicos. É difícil ter um Gol que é beberrão, principalmente Golbola. Você vai encontrar carros que são beberrões, mas que tem algum problema mecânico. Aí sim não tem como o carro vai beber. Mas, no geral, esses carros são muito econômicos, até carros 1.6, 1.8, muito econômicos. Ou seja, a alta do combustível é muito vantajosa você ter um carro que seja econômico. Principalmente se você consegue ter um carro com motor mais forte, 1.6, 1.8, com economia de 1.0. Então, esses golzinhos bola aqui são muito econômicos e vale muito a pena por esse motivo você ter nessa época aí de tecnologia. Outro motivo pra você ter esse carro aqui é a questão de peças. Você encontra peças pra esse carro aqui, é muito fácil você encontrar peça pra esse carro. Você encontra praticamente qualquer loja aí de autopeças, qualquer loja de acessórios, você encontra peça pra esse carro. E o detalhe é que essas peças que você encontra não são peças caras. Carros que estão em linha aí, a peça é cara, depende aí também da peça que você está procurando, né? Tem peças aí que são raras, né? Aí essas peças mais raras, com certeza, são mais caras. Mas, no geral, peças aí pra manutenção em geral, pra revisão, são muito baratas. Se você for pegar carros aí da atualidade, é muito cara a manutenção, muito cara as peças. E esse carro aqui, ele se destaca porque são as peças de fácil acesso, tanto no valor, tanto como em você encontrar essas peças. Então, são carros aí que você consegue manter a manutenção muito boa. Outra coisa também é que com a alta do valor dos carros aí, né? O valor dos carros subiu muito por conta aí da saixa e inflação, né? Que eles estão argumentando que subiu. O Golbola, ele é um carro que, pra você achar ele muito completo, um carro muito bom pra se ter, você acha ele aí com preços razoáveis. O valor dele aí é um valor bastante atrativo pro mercado. Você pode encontrar aí carros bons aí, a partir de 10, 11 mil reais, você pode começar a encontrar Gol aí top. Muitas vezes até com direção hidráulica, você vai pegar o motorzinho 1.6. Então, você vai encontrar, assim, esses carros num valor bem abaixo do mercado, né? Perto dos valores dos outros carros. E assim, por tudo que esse carro aqui oferece, por, vamos dizer assim, toda a confiança que esse carro passa, ele, assim, é um carro que tem um preço bem bacana aí, principalmente pros dias de hoje. É um preço bem acessível, principalmente pra quem quer começar, é um carro, assim, que é muito recomendável por essa questão. Outra coisa também, como eu disse, é valor de manutenção, valor de manutenção desse carro é muito barato. Não só em peças, porque eu disse com relação a peças, né? Mas com relação a mão de obra também. Praticamente qualquer oficina mecânica hoje trabalha com carros desde aqui. É difícil você achar uma oficina mecânica que não mexa com Gol. É muito difícil, né? Assim, a gente vai procurar uma oficina boa, né? Porque é Gol que a gente leva em qualquer lugar. Mas, assim, você acha, assim, é muita mão de obra que mexa com esses carros. Então, não é carro difícil mexer. E não é igual, por exemplo, assim, Honda, que você tem mecânicos aí que não mexem com Honda. Então, você tem essa facilidade na mão de obra. Por ter bastante gente que mexe com esses carros, teoricamente já a taxa de mão de obra, os valores de mão de obra já diminuem bastante com relação a outros carros no mercado. Então, esse aí é mais um motivo. Acho que é o terceiro ou quarto motivo, eu não sei, pra você ter esse carro aqui. A manutenção é muito barata. Até a mão de obra especializada é muito barata. Como eu disse aí, né? Carro econômico, fácil encontrar peças, manutenção barata. O valor desse carro aqui é muito barato também. E, assim, você consegue fazer várias modificações também. Um outro ponto positivo nesse carro é que, assim, você consegue fazer bastante modificações. Pra quem gosta, assim, de mexer com o carro, fazer modificação, né? Fazer upgrades, assim. O Gol é um excelente carro. Ele tem uma gama muito vasta de upgrade. Principalmente, dependendo se for o motor ainda, se você tiver com o motor AP, você tem muito mais mercado pra trabalhar com isso. Então, tipo assim, o Gol é um carro pra você que quer mexer. É você que gosta, assim, de mexer com o carro, de modificar. Meu, um carro é excelente. Porque você não gasta muito dinheiro. Porque as peças são de fácil acesso. E é muito fácil você fazer a modificação nele, né? Não são modificações difíceis de fazer, né? E, assim, boa parte das coisas você consegue fazer na sua casa, né? Boa parte até de manutenção. Quando ela é mais simples, você consegue fazer na sua casa. Então, um carro, assim, é... O que eu tenho que falar desse carro, meu? É um carro que te traz uma gama vasta aí de benefícios, né? É lógico, tem seus contras. Ah, tem um contra, que é carro visado pra roubo, tudo. Mas, assim, não tem muito contra desse carro. Esse carro aqui, ele tem mais pontos a favor do que contra. Então, assim, logo nessa época aí que nós estamos vendo, 2021, você tem muito mais benefício em ter um carro desse do que benefícios aí, vamos dizer assim, né? Com coisas ruins. O benefício que você tem de um carro desse aqui é muito maior. Supera aí qualquer problema que você venha a ter, eventualmente, com esse carro, né? E esse carro, assim, é um outro ponto, é que ele é muito robusto. Quando eu digo robusto, assim, é porque a gente vê a parte de chaparia, assim, é uma coisa muito resistente. Principalmente, assim, perto dos carros de hoje em dia. Os carros de hoje em dia, as águas são mais finas, a resistência é um pouquinho... Ele é um pouquinho mais delicado, assim, não é questão de resistência, né? E o Gol, não. O Gol, ele já é mais robusto. Ele é um carro pra pauleira, é um carro pro dia a dia. Você quer um carro pro dia a dia, pra trabalhar. Também é um excelente carro, pra trabalhar, principalmente. Agora, você quer tirar um lazer, igual eu que não trabalho com o carro, mas você quer tirar um lazer, você quer, aí, trabalhar e quer viajar também. É um carro que atende, é um carro bem versátil, né? E, assim, agora, pra fechar, né? O último ponto, esse carro aqui, ele é praticamente indestrutível, né? O Gol, assim, vamos dizer assim, que é o irmão mais novo, né? Do Fusca. É um carro praticamente indestrutível. É difícil dar problema em Gol. Eu vou falar pra você. Gol, quando ele dá problema, é porque deixou muita coisa passar, não fez as manutenções básicas, né? É muito difícil o Gol dar problema. Olha, esse carro aqui, ele me parou, eu acho que uma vez só, em cinco anos que eu tenho ele. Vai pra cinco anos, né? Tem uns quatro anos que eu tenho ele. Ele parou umas duas vezes só, e, assim, coisa boba. Nada, assim, que faça, ah, é alguma coisa que parou, um cabinho aqui, sei lá, fechou curto, que encostou com o carro, esmagou. Isso porque, vamos dizer assim, alguns podem ser defeitos colocados, né? Mas é parar, parar mesmo assim, acho que só uma vez, né? Mas, assim, nada muito grave, nada que dê prejuízo. Ou seja, é um carro indestrutível. É um carro bom pro dia a dia, é um carro econômico, é um carro pra quem tá começando, é excelente. E é um carro, assim, que você aprende muita coisa. Você aprende muita coisa com esse carro, porque esse carro aqui, ele te ensina também. Ele te ensina porque, assim, você acaba mexendo em casa, e você acaba aprendendo muita coisa sobre mecânica. A maioria das coisas, eu faço em casa hoje, nesse carro. A maioria das coisas, né? Quando não tem jeito, é coisa que tem que levantar carro, é coisa que tem que ter, assim, ferramenta especial, aí não tem jeito. Aí eu levo pra oficina, mão de obra mais especializada, porque aí não tem jeito, né? Se você tem, precisa de ferramenta, precisa de elevador, não tem como fazer em casa. Mas, a maioria das coisas, assim, eu consigo fazer em casa. Então, assim, é um carro que te ensina muito. Você também que tem interesse, que gosta de mexer com o carro, meu, você aprende muito com esse carro. Então, esse carro aqui, ele tem muitos benefícios pra você. ser um excelente carro aí, pra você tá começando, ou até você que quer agregar mais um carro aí, pra tá curtindo, pra tá mexendo, o Golbola é um excelente carro, e eu recomendo pra você. Então, assim, como eu disse, só tem benefício. Então, esses aí são os motivos pra você ter um Gol, principalmente Golbolinha G2, logo em 2021, e meio a tanta tecnologia, um carro muitas das vezes desprezado aí por muitos, falando que são carros velhos, que são carros antigos, mas não, é um carro aí que só traz benefícios. E como eu disse, esse carro aqui, você aprende muito, e você aprende mexendo nele, você consegue mexer. Então, você quer aprender muito mais coisas sobre esse carro, quer aprender a fazer as manutenções, a mexer, a cuidar dele do jeito que ele merece, fazer essas coisas aí na sua casa. Então, aqui no canal, é o canal certo, é o lugar certo pra você aprender isso, porque nós falamos muito de Gol, principalmente Gol Geração 2, muito conteúdo automotivo. Então, clica na bolinha aqui do lado, se inscreve no canal, pra você aprender a mexer no teu carro, eu tenho certeza que você vai aprender muita coisa aqui, e nós vamos trocar muito conhecimento. Então, se inscreve aí pra você mesmo perder esse conteúdo, beleza? Então, esse é o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado desses motivos, pra você ter um Gol logo em 2021. Então, eu vou te encontrar agora lá no próximo vídeo, até o próximo vídeo. Falou e fui! Tchau, tchau!